Esta saída de pista aconteceu nesta quarta-feira por volta das 20h, na rodovia 562, na comunidade de Vista Alegre, Coronel Vivida. Envolveu um veículo Peugeot 207. A condutora do carro acabou perdendo o controle da direção, saindo da pista e capotando. A motorista de 41 anos sofreu ferimentos leves e uma adolescente de 13 anos, ferimentos moderados. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico.